O feminicídio foi no bairro Vedes Campos. A mulher de 31 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta no quarto do casal. Peritos da polícia científica encontraram sinais de asfixia no corpo. Pouco tempo depois, a polícia militar encontrou e prendeu o suspeito de ter praticado o crime, que era esposo da vítima. Ele confessou que o casal estava em processo de separação e a discussão teve início por motivo fútil. Ainda relatou que segurou o pescoço da companheira com as duas mãos até que ela ficasse sem ar e perdesse a vida. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Já o homem foi encaminhado à delegacia do município.